Descobri o parkour graças a um documentário que houve na Discovery Channel. Consegui ver um excerto que protagonizava com o Sebastian Fulcan, que é o co-fundador do desporto. Quando vi, gostei, mostrou-me qualquer coisa que eu não conhecia. E é engraçado porque mais tarde um amigo me enviou-me um e-mail que ele não sabia do que é que se tratava. E dizia qualquer coisa como, ah vê lá que este rapaz parece que tem amolas ou qualquer coisa assim. E era um vídeo de parkour e isso aí puxou-me mesmo muito. Comecei a pesquisar na internet, encontrei por acaso o site desse pessoal que está cá hoje, que é o Zurbano Free Flow. E aí fui meter um post na secção de Portugal que um rapaz no dia anterior já tinha posto, tipo à procura de pessoal para treinar. Nós juntámos os dois e começámos a treinar cá em Portugal. Criámos o site, o parkourpt.com e nós fomos, por assim dizer, os pioneiros em Portugal do parkour. O site é o site escrito em português mais visitado do mundo, ou seja, mesmo ganhando-nos aos brasileiros, o que é bastante bom. Tem, mas o site funciona mais como fórum. O pessoal pode marcar encontros, james, treinos, discutir tudo sobre parkour e não só sobre parkour. E pronto, e é muito ativo, é muito ativo com muita informação, muitos vídeos para aprender. Eu treino todos os dias, mas costumo treinar sozinho. Nem sempre sozinho, mas costumo treinar com mais uma pessoa, porque temos níveis semelhantes e dá para evoluirmos mais depressa. Mas também nos juntamos com mais pessoal, de vez em quando, tipo, para o convívio, para aprender mais coisas, ensinar outras. É que é assim que funciona. Mas, basicamente, treinamos o parkour, é uma coisa muito individual, treina-se muito sozinho. Mas há encontros todos os fins de semana, há sempre encontros em qualquer lado, agora a responsabilidade da pessoa para ir, ou para querer ir, é que... Mas, por exemplo, olha, em Aveiro tivemos um encontro há um mês, ou um mês e meio, e éramos 50 e tal, e a maioria era de fora de Aveiro, eram para 15 pessoas, só para mim. O que é que achas que é preciso para fazer bem para parkour? Treinar. É só isso. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. É treinar, treinar e treinar. Repetir as coisas, repetir e repetir e repetir. Por isso que é... O parkour é preciso gostar-se muito, porque a maior parte das pessoas que começam a treinar parkour é porque viram e gostaram muito, e depois vão fazer e vêm. Ah, isto até não é difícil, mas fazem e não está a ser bem feito, mas ficam por ali, porque é aquilo que elas não se sentem com vontade de treinar mais e ir aprender e ir levar aquilo mesmo à eficácia total. O parkour tem vários níveis. Quando chega ao nível das alturas, é que um gajo começa a fazer saltos de um prédio para o outro, e começa a fazer... Por exemplo, nós fazemos uma cena que é estar na ponta de um prédio, temos outro prédio à frente, saltar e ficar pendurado do lado de fora, pode ser a 10 metros de altura, 15, 20 metros, e para isso não é preciso ser maluco, é preciso ter muita prática, muito, muito, muito treino, e saber ter-se consciência dos limites e daquilo que se consegue fazer. Isto é um desporto muito físico, mas também muito psicológico, quando chega ao nível das alturas. Nós sabemos que... Se tu sabes que no chão consegues saltar 3 metros à vontade, lá em cima saltas os 3 metros da mesma, mas ao tais a veres o chão, tipo, a 15 metros lá em baixo, fica-se, será que consigo? E esse treino psicológico é muito útil. A maior parte do treino, o que eu faço, é em telheiras, tanto dia como à noite. Nós temos sítios onde dá para treinar à chuva, ou no inverno, ou à noite, temos sítios abrigados, abrigados, que têm muita, muita coisa para fazer, temos essa sorte. Mas como? Que tipo de coisas? Temos cat-lips enormes, temos saltos de precisão enormes, saltos de precisão não tão grandes, mas que já requerem bastante técnica para os executarem. Temos tudo, desde os obstáculos pequeninos para superar, com todo tipo de voltos, paredes para subir, gaps, saltos para fazer de um ponto ao outro. Temos muita, muita, muita coisa, temos muitas horas de treino ali para fazer, e nós treinamos lá há muito tempo e ainda temos muitas horas de treino ali para fazer, por isso é um bom sítio, foi muito bom descobrir aquele sítio. E de resto, telheiras de dia, também é sem dúvida o melhor sítio para treinar, porque aquela estrutura, como aquilo é novo, não é aqueles prédios do centro de Lisboa, muito altos, sem, já desgastados, com telhas, não é, são blocos, são quadrados, dá para subir, dá para, filheiras é ótimo, a parkour é um melhor que eu via em Lisboa, é um melhor.